Oi, tudo bem? Tudo jóia? Aqui quem está falando é o professor José Abraão, ok? Mais conhecido como Abraão. E vamos para a nossa segunda aula online de matemática, na modalidade EJA, primeira fase, segunda etapa. Vocês podem estar tirando suas dúvidas aqui pelo meu WhatsApp, com o telefone aqui de vermelho, o vídeo, 799-9890-0185. EJA, educação de jovens e adultos escrevendo um futuro. O tema da nossa aula de hoje será adição e subtração. Vamos conhecer um pouco sobre adição e subtração. Os sinais de mais e de menos, o sinal de mais é representado por um X, certo? Por uma cruzinha. E o sinal de menos por um tracinho, ok? O sinal de mais está em verde e o sinal de menos está em azul. São símbolos matemáticos usados para representar as noções de positivos e negativos. O sinal de mais positivo e o sinal de menos negativo, ok? Bem como as operações de adição, que é mais, subtração, que é menos. Seu uso foi estendido para muitos outros significados similares, ok? Nós temos aqui o sinal de subtração, que é a cruz, que está em verde. E temos aqui também o sinal de subtração, que é menos, que está aqui em azul. Vamos lá. Adição é uma das quatro operações fundamentais da aritmética. Consiste em adicionar dois ou mais números naturais, conhecido como parcela, que produz, em todos os casos, um único resultado, que chamamos de soma ou total. A adição é conhecida popularmente como soma, ou seja, vocês falam somar, certo? O ato de somar alguma coisa ocorre frequentemente no nosso cotidiano, ou seja, na nossa realidade. Como, por exemplo, somar o troco que recebemos de uma compra para confirmar se está correto. O sinal é o sinal de mais, esse sinal aqui, a cruzinha, certo? Este é o operador aritmético da adição. Na adição, os números, antes do sinal de igual, são chamados de parcela, enquanto que o resultado, depois da igualdade, é a soma ou total da adição, ok? Na aula anterior, falamos de números naturais, que são aqueles números do zero até o nove, infinitos, certo? Positivos. E, quando falamos de números naturais, são esses números aí que foram apresentados na última aula para vocês, ok? Vamos conhecer um pouquinho a subtração. Subtração também é uma operação matemática que indica quanto é o valor numérico se dele for removido outro valor numérico. Ou seja, em outras palavras, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado desta operação. Uma subtração é representada por é o minuendo, é o subtraindo e é a diferença ao resto. Vamos conhecer um pouco melhor esses termos, certo? Temos aqui o termo, os termos da adição, que cada número, quando estão se adicionando, é chamado de parcela. Nesse caso aqui, o número 8 é parcela e o número 4 também é outra parcela. E ficará da seguinte maneira, 8 mais 4. Ou seja, quando eu juntar as parcelas 8 mais 4, eu irei obter como resultado 12, que é considerado a soma dessas parcelas, certo? E aqui, logo do lado, temos aqui termos da subtração. O que foi lido logo em minutos, temos aqui minuendo, que é, nesse caso, o número maior, e subtraindo é a parte que está sendo retirada do 9. Ou seja, 9 menos 5 restou 4, que é conhecido como resto ou diferença ou resultado dessa subtração ou dessa conta de menos, melhor dizendo. Ok? Aqui temos o sinal de adição e o sinal de subtração, mais uma vez. Ok? Vamos ao nosso primeiro caso de hoje, certo? Dona Joana comprou um celular por R$ 720,00, mais um ventilador no valor de R$ 530,00. Qual o valor gasto por Dona Joana nesta compra? Ou seja, nós temos aqui uma compra feita por Dona Joana, onde ela comprou dois objetos, ou seja, diferentes, com preços diferentes. E daí, ela precisa saber qual o valor gasto, que operação eu irei utilizar nesse caso. Vamos pensar um pouco. Pensei? Sim. Vamos lá. Vamos utilizar o sinal de adição e juntaremos o preço dos produtos comprados e aí irei saber o valor total que ela gastou. Temos aqui R$ 720,00, mais R$ 530,00. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar R$ 1.250,00. Ou seja, Dona Joana gastou R$ 1.250,00 nesta compra. Ok? Vamos para o segundo caso. O segundo caso fala o seguinte. Carmen foi à padaria e comprou leite e pão no total de R$ 24,00. Ou seja, ela comprou leite e pão no total de R$ 24,00. Pagou com uma nota de R$ 100,00. Quanto recebeu de troco? Vamos pensar um pouco e identificar qual a operação irei utilizar. Vamos lá. Se ela gastou R$ 24,00 e ela pagou com R$ 100,00, nós queremos saber o troco, temos que fazer uma operação de menos, ou seja, uma subtração. Iremos diminuir o valor da nota que ela pagou pelo valor do produto. Ou seja, ficará da seguinte maneira. R$ 100,00 menos R$ 24,00, igual a R$ 76,00. R$ 76,00 foi o valor do troco que ela recebeu. Ok? Vamos para o terceiro caso. Se você estiver com dúvida em relação aos casos, vocês podem estar solicitando via WhatsApp, mensagem, e aí eu vou estar te auxiliando. Ou então vocês podem estar voltando o vídeo, revendo novamente e tirando essa dúvida que você está. Ok? Vamos lá. Terceiro caso. João Guilherme é um fazendeiro da região de Goiás. Ele cria em sua fazenda várias espécies de animais, como galinha, suínos, cavalos e vacas, que produzem leite. Sabendo que as vacas produzem a mesma quantidade de leite todos os dias, e em um dia uma vaca produz 13 litros de leite, em dois dias ela produzirá. Ou seja, vi o problema. Se você ainda não entendeu o problema, a gente vai reler novamente e tirar as informações para daí tentar identificar qual a operação que nós iremos utilizar nesses casos. Ok? Vamos lá. João Guilherme é um fazendeiro da região de Goiás. Ele cria em sua fazenda várias espécies de animais, como galinha, suínos, cavalos e vacas, que produzem leite. Sabendo que as vacas produzem a mesma quantidade de leite todos os dias, e em um dia uma vaca produz 13 litros de leite, em dois dias ela produzirá. Ou seja, se em um dia ela produz 13 litros, em dois dias ela vai produzir quanto? Essa é uma conta de adição. Ou seja, eu irei somar o valor de litros que ela produz em um dia, mais o valor de litros que ela produz no segundo dia, e vai totalizar 13 mais 13, igual a 26 litros de leite. Ou seja, em dois dias, essa vaca vai produzir 26 litros de leite. Ok? Vamos para o nosso quarto caso. No início da semana, em um supermercado, havia 3.574 caixas de leite. Durante a semana, foram vendidas 2.789 caixas de leite. Quantas caixas de leite restaram? Ou seja, nesse supermercado, havia 3.574 caixas. Havia. Se havia, então não há mais. Não é isso? E durante a semana, foram vendidas. Desses 3.574, foram vendidas 2.789. Portanto, se foram vendidas, foram retiradas. Se foram retiradas, nós iremos fazer uma conta de menos, uma subtração. E ficará da seguinte maneira. 3.574 menos 2.789. Daí, nós iremos obter 789 caixas de leite. Ou seja, restaram 789 caixas de leite. Ok? Resolvido o caso. Interrompa a nossa aula para falar um pouco sobre o Covid-19. Ou melhor dizendo, da campanha quarentena voluntária, hashtag Fica em Casa. Agora, com o projeto Estude em Casa, Itabaianinha, vamos defender a hashtag Estude em Casa. Certo? Hashtag Estude em Casa. E vamos aprender muito. Ok? Não esquecendo de lavar as mãos. Certo? Se cuidar. Consciência coletiva salva vidas. Certo? Também não esqueça de utilizar máscara, evitar aglomerações e usar álcool e gel. Ok? Vamos lá. Vamos para o nosso desafio. A aula de hoje nos proporciona com o desafio 1. O que é que o desafio 1 traz para nós? Vamos lá. Sabendo que todo número natural é composto por algarismo e que tem um valor proporcional, como, por exemplo, o número 321. Olha, o número 321, o algarismo 3, que é esse aqui, representa a centena. Certo? O algarismo 2, que é esse aqui, está no lugar de dezena. E o algarismo 1, que é esse aqui, representa a unidade para esse número, 321. Certo? No número 44, qual é o número que representa a dezena? Ou seja, nós temos aqui o número 44. Eu pergunto a vocês, desses dois elementos, qual deles é que representa a dezena? Vocês vão estar trazendo essa resposta no meu WhatsApp, certo? E eu vou estar auxiliando. Caso você não tenha entendido o desafio, você pode retornar o vídeo ou então solicitar lá no meu WhatsApp, através de áudio, ou de modo escrito, ou via vídeo. E aí a gente vai estar tirando todas as dúvidas. Ok? Desafio foi lançado, aguardo sua resposta. Ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Aquele abraço do professor Abraão. E aí a gente vai estar trazendo. E aí a gente vai estar trazendo. Agradeço a todos por favor. E aí a gente vai estar trazendo.